O Futebol Clube Porto viajou até ao terreno da Académica à procura dos primeiros pontos na fase final do Campeonato de Sul-19. O primeiro remate do encontro pertenceu aos Dragões. Paulo Estrela, aos 4 minutos, na recarga um livre de Michael, rematou para a defesa do guarda-redes. Verdade. Repetiu-se o duelo entre o guardiã da Académica e o médio do Futebol Clube Porto aos 16 minutos, mas esta vez com um desfecho diferente. Estrela rematou de primeira na sequência de um lançamento de linha lateral e inaugurou o marcador. Paulo Estrela era a principal dor de cabeça para Verdade e, aos 26 minutos, voltou a pôr o guarda-redes dos estudantes à prova. A Académica reagiu aos 29 minutos, quando o Marcelo apareceu na cara de Diogo Costa, mas acertou no posto da baliza portista. Aplicou-se o velho clichê futebolístico de que quem não marca sofre, e aos 40 minutos, Michael Moraes respondeu ao cruzamento rasteiro de Madi com o remate para o Ligero. O jogo foi para intervalo com o 3-0 favorável ao Futebol Clube Porto. Rui Pedro foi o responsável pelo terceiro gol, com um remate colocado, assistido por Michael, que fez uma maldade a esgueirão. A segunda parte começou, como acabou a primeira, com um golo dos Dragões. Num canto mal resolvido pela defesa da Académica aos 47 minutos, Diogo Queiroz apareceu ao segundo posto e cabeceou para 4-0. A 15 minutos do fim, Dalô fez o passo para Dingao, e o médio chinês ofereceu o 5-0 ao lateral direito, que cabeceou para mais um golo dos azuis e brancos. Verdade ainda tentou segurar o cabeceamento, mas a bola já tinha passado no golo. A Académica ainda reduziu aos 81 minutos, por intermédio de David Teles, que do meio da rua atirou a contar. Vitória expressiva da equipa de João Brandão, que divide agora o 6º lugar com Braga e Rio Ave, e está a 7 pontos dos líderes de Sporting no mês.